Muito bem, vamos falar um pouquinho de representatividade no esporte. Aliás, ontem o Neymar, a gente falou no Paris-Germão, o Neymar foi perguntado na entrevista coletiva sobre o fato de um jogador ter se declarado homossexual, o que é absolutamente incomum num ambiente machista e retrógrado do futebol profissional. Um dos poucos, e o Neymar diz que ele deu uma resposta muito legal, dizendo que era um dia muito importante para o esporte. Porque, enfim, o cara basicamente tem o direito de ser o que ele é ali. Em alguns esportes, felizmente, a gente já vem acompanhando esse movimento crescente, mas o futebol me parece que ainda é uma das modalidades mais fechadas para que os jogadores consigam, os jogadores gays, homossexuais, consigam assumir a sua homossexualidade. E ontem um deles veio a público para assumir a homossexualidade, é o Jabuque Jankto, ele é jogador do Sparta Praga, ele tem 27 anos de idade, já atuou, inclusive, pela seleção da República Tcheca, estava lá na última Eurocopa, no ano de 2021. Ele divulgou esses vídeos, aliás, esse vídeo aí nas redes sociais, dizendo o seguinte, vou abrir aspas, Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho uma família, eu tenho meus amigos, tenho um trabalho que tenho feito da melhor forma. Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceitos, sem violência, mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder.